Jornal da Manhã. Entrevista. Em nossos estúdios, vereador Fernando Dini. Bom dia, vereador. Tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui, colocando à disposição sempre o nosso mandato. Dini, o que é bom é o seguinte, a gente falar, essa semana polêmica, né? O presidente Dini, do PP, ele durante muito tempo foi um arquífice no MDB sobre a presidência dele, elegeu cinco vereadores, eu acho que na história do PMDB, do MDB, quando foi ainda a partir do Teodoro Mendes e do Paulo Mendes, o Flávio Chaves, quanto prefeito, não conseguindo formar uma bancada tão grande, né? Foi a Cíntia de Almeida, foi você, foi o Pericles, foi o Hudson, foi o Hélio Brasileiro e você. É uma chapassa, né? E claro que tinha ali a liderança do Renato Amor, que era o candidato, e depois se afastou e apoiou o candidato José Crespo, vitorioso, naquelas eleições. Muito obrigado, Pedro. E foi realmente uma campanha memorável. E, de repente, o tempo passa, né? Surgem outras lideranças na região, a Simone Marqueto, como deputada, acabou ganhando força e, na região, acabou dominando a liderança desses partidos. E quando a gente pode até gostar da pessoa, mas que é um outro tipo de político, um outro tipo de viés, né? Tudo aconteceu. Então, conta pra gente dessa saída do MDB, né? E a ascensão ao PP, que é um partido muito forte, que é um partido da base da oposição, né? Agora está indo pra base do presidente Lula, mas um partido de expressão nacional. Bom dia, Teloquim. Bom dia, Kiko. Obrigado pela oportunidade de a gente colocar sempre as claras situações políticas, né? Que nos interessam, interessam muito a cidade e ao desenvolvimento da cidade. Em relação ao MDB, jamais que eu posso falar mal do MDB, que foi um partido que me acolheu, que eu aprendi, que me deu espaço. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente nacional, Baleia Ross, que é um grande amigo, um grande companheiro. E, na verdade, Kiko, quando a Simone Marqueto se tornou uma coordenadora regional, respeito muito e é automaticamente super compreensível. A grande liderança naquele momento. Mas é lógico, a política é assim, Kiko. Claro, claro. E nós reconhecemos essa liderança nela. Perfeito. Em momento algum, nós descredenciamos a deputada. Só que a deputada, ela chegou e ela veio deixar as coisas claras e ela estabeleceu um propósito de trabalho no qual eu não me adequei, né? Eu não me adequei a essa proposta de trabalho da nova caminhada. Até porque o presidente, né? Ele monta a chapa de vereadores. E se essa chapa de vereadores não estiver muito bem montada, dá um perigo de não eleger vereadores. Nós já tínhamos uma chapa pré-montada, né? Já caminhávamos da outra eleição para essa, já com uma chapa já pré-montada. Ela é 100 pessoas, aproximadamente, com a sua saída. 127 pessoas. Saíram do MDB. Saíram. Grande parte delas, parte de chapa. É, 18 pré-candidatos. 17 mil e 500 votos. São 26 candidatos dessa vez, né? É, então saíram 17 candidatos, saíram aproximadamente 17 mil e 500 votos, né? Que hoje estão acomodados no Progressistas. Então, quando a... E agora, infelizmente, teve mais uma... mais uma saída que foi a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, que deixou o MDB... E foi para o PSB. PSB. Do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin. Então, Kiko, rapidamente falando... Mas é aquela história também, quem não está contente, é melhor buscar o seu time, né? Mas eu não... É honesto... É, na verdade, eu não poderia me tirar, porque aqui era uma executiva. Mas você ajudou muito o governo da prefeita... da prefeita Jaqueline Coutinho. Como presidente da Câmara, você podia ter, inclusive, articulado muito mais para ter caçado a Jaqueline e o Crespo e você ter se tornado prefeito. Mas as leis divinas, elas me cobrariam depois, inevitavelmente. Sabe, Kiko, eu tinha essa oportunidade e você sabe muito bem disso. Você foi meu secretário, inclusive. E a gente tinha uma relação naquele momento político um pouco distante, mas respeitosa, né? A gente sempre teve uma relação de amizade de muitos anos. Muito grande e de respeito. Então, Kiko, eu resolvi, fui procurar o meu presidente, falei a Rossi, levei para ele a carta de desfiliação, porque nós estávamos já no momento de convenção partidária em Sorocaba. Ele entendeu a situação e me liberou. Eu saí do MDB, repito, quero que o partido dê certo, quero que o partido cresça. Tem muita gente que age por comunidade, né? Enquanto você está junto, você fala bem. Se você saiu, você começa a ser uma ameaça. Então, tenho respeito pela deputada Simone Marquet, tenho respeito pelo MDB. Mas também o senhor tem o seu caminho, né? É isso. É isso. Então, o meu caminho eu segui através dos progressistas e eu quero deixar uma, fazer um elogio muito grande, a admiração que eu tenho pelo deputado federal Maurício Neves, que me fez o convite, que me manteve diante de todas as circunstâncias, me manteve presidente, tenho todo o aval da executiva estadual para que a gente possa montar o partido, para que esse partido se fortaleça. Uma curiosidade, Fico... Falar da curiosidade, é o seguinte, a gente teve fontes que nos colocaram, fontes muito fortes, é o seguinte, o senhor sempre esteve alinhado ao prefeito Rodrigo Manga, né? Me parece que em função da própria campanha eleitoral, algum grupo ligado a ele, queria o PP, e estava claramente que o senhor estando no PP, o senhor estaria alinhado ao governo do prefeito Rodrigo Manga, não tinha por que mudar. Porque há algum estresse nesse momento, só quero dizer que isso é... eu lhe conheço, Dini, porque você é uma pessoa de superar problemas, dificuldades, você não está, não é Gabriela, afinalmente, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você teve muita habilidade, por isso foi um dos excelentes presidentes da Câmara Municipal, reconhecidamente por seus pares, então... É muito importante, Kiko, você tocar nesse assunto, mas só para esclarecer um pouquinho, o Progressistas, a última chapa que ele montou foi o The Hit, hoje secretário, juntamente com o China para disputar as eleições de 2020. Exatamente. E até então, nós tínhamos um partido fortalecido com o comando do The Hit. O The Hit saiu, foi para o PL. E desde então, o Progressistas, que está entre os quatro maiores do país, com o tempo de... Não dá para pegar só o tempo de televisão e não fazer nada com o partido, não fazer vereador. É isso, é isso. O PSD, que se não acaba do qual eu presidi, teve o vice-prefeito, mas montaram uma chapa muito ruim. E hoje não tem chapa. Não tem vereador. Eu acho que o PSD, o PSB do Alckmin, o PP que está com você, tem que ter rapa, tem que ter. Nos últimos três anos, o PP teve 23 filiados, aproximadamente 23 filiados, no último ano, nenhuma filiação. E é um dos quatro maiores partidos do país. Então, deputado Fulodini, nós queremos muito que você continue com essa missão de construir a cidade ao lado do prefeito Manga, mas nós precisamos de um timoneiro. Não é possível. O Manga entendeu assim ou não? A princípio, não? Não, ele não... O senhor está com o coração aberto? Eu? Kiko, eu adoro Manga, eu gosto do Manga. Tem diferenças, mas tem uma relação forte. Mas o Manga, eu fui vereador com ele oito anos, nós trabalhamos juntos durante oito anos. Vocês não são nem aprendiz de feiticeiro, vocês são dois feiticeiros. E o Manga sabe da nossa ação, só que o Manga, ele tem um posicionamento dele e se ele acha que é certo, ele continua desse jeito. Mas nós estamos, quase 100% de todas as proposituras que vieram do prefeito para a Câmara, eu caminhei junto. E a ideia é de continuarmos caminhando juntos. Perfeito. Agora, não precisa de que aquele pensamento antigo, retrógrado e inadequado de que se não está comigo é meu inimigo. Vocês têm quadros que eu vou dizer dentro do... Você pega um Cimei Lamaca, eu fui secretário de esporte. Você está aqui ainda, dá um abraço dele, está aqui comigo, acompanhado. O Cimei é uma figura que se eu sou prefeito eu chamo ele para ser secretário de esporte. Mas não vou sentar o Cimei, então não vou te chamar. Mas eu aconselho aos prefeitos que te chamem, você tem muita disposição. Mas essa, essa sua linha é a linha de um grande visionário e de um grande construtor de políticas públicas e com um coração totalmente voltado a construções. Agora, ô Kiko, nós passamos daquele tempo da monarquia, né? Que se você não está comigo você é meu inimigo. Nós passamos esse tempo. O que nós precisamos, a eleição falta um ano e três meses para a eleição, dois meses, nós precisamos hoje... Quem vai dar o primeiro passo? Você é o manga ou você está aberto, de coração aberto para aguardar esse primeiro passo? Eu não tenho problema nenhum com o prefeito, Kiko. Eu não estou brigado com o prefeito. O prefeito, ou ele, a hora que ele, a hora que ele se sentir à vontade, nós estamos abertos ao diálogo. Eu sei que o senhor nunca impôs. Eu não tenho nada contra o prefeito. Eu vou falar do Cimei. Eu sei que o senhor nunca impôs nenhum pedido de pessoas estarem lá. Mas o Cimei é uma pessoa ligada ao senhor. E me parece que diante desse que procó, o Cimei que estava numa assessoria, São vítimas da situação, né? Mas isso é o fígado. Eu lhe conheço que isso não é... Aliás, o Cimei é um quadro que cabe dentro da área de esportes. Só estou falando o nome dele, quer dizer... Porque eu acho que vocês vão estar unidos. Eu acho que vocês vão estar unidos. E outras tantas pessoas que prestam um belo serviço para a administração. Hoje, o Cimei Lamar que é um dos ícones do esporte. Mas, infelizmente, alguns ainda pensam que, por maneiras insensatas, é que se coloca a mão de ferro. E não é assim. A política é arte de compor, é arte do diálogo, é arte da construção, sabe? E, de verdade, eu não briguei com o prefeito, não tenho... Você só falou do Parque dos Espanhóis essa semana, que estava com muito mato. Então, vamos falar do Parque dos Espanhóis. O Parque dos Espanhóis estava com mato, né? Na verdade, Kiko, o político que tem um microfone e uma missão de servir alguém, ele não pode ser submisso a um governo e o governo não poder... Existem pessoas que não podem falar, não podem colocar uma emenda num projeto que é inimigo. Eu, enquanto estiver com o microfone, eu vou mostrar que situações que não estão de acordo com a comunidade vão ser faladas. Só que, antes de usar o... Antes, o senhor tem ações importantes, né? Que a farmácia gratuita da UPH da Zona Leste, auxílio de moradia para mulheres vítimas de violência. São projetos importantes, né? O único UPH que não tem farmácia popular é a UPH Zona Leste. A UPHA do Éden tem, Zona Oeste tem, Zona Norte tem e a UPH da Zona Leste não tem uma farmácia. Nós precisamos, nós precisamos ter essa farmácia popular porque a pessoa que procura a UPH, Zacaria, João Romão, Sabiá, é aquela região... Até Votorantim, né? Votorantim. São pessoas que não têm condições de comprar. Então, ela sai de lá com atendimento primordial. Às vezes, não tem dinheiro nem de ônibus. Vai a pé, né? Não vai comprar remédio como? Então, nós precisamos fazer com que... Aliás, o governo cresce que ia fechar o UPH, o senhor bateu o tubumbo lá e foi a sua ação que não fez fechar o UPH da Zona Leste. Aproximadamente 30 mil atendimentos por mês. Vai com o senhor da audiência, vai subindo audiência falar com o Dine aqui. Que coisa boa, Kiko. Agora, Kiko, mais do que isso... Vou provocar ele, vai subir mais. Mais do que isso, o que a gente tem que entender? É que a política hoje de saúde tem que chegar para todos de uma maneira rápida eficaz, ponto. E o senhor vai cobrar isso, obviamente. Mas não tem como não... Mesmo sendo aliado, né? Então, mas aí quando a gente faz uma cobrança mais incisiva, alguns... O Manco fazia live! Alguns acéfalos acham que é inimigo. Antes de eu gravar aquele vídeo no Parque dos Espanhóis, nós procuramos pelo menos 15 vezes o SAI. Falamos com a primeira dama sobre o problema do lago. Então, não é assim. Chegou, fez, não. Existe uma construção por trás agora. Quando não resolve e não resolveu, tá? Você tem que prestar contas ao seu eleitor, né? A sua população. Eu estou lá para agradar o meu povo. Eu não estou lá para agradar esse ou aquele. Eu estou lá para agradar quem me elege, quem que eu represento. Então, nós vamos no intervalo comercial e voltamos daqui alguns segundos com o vereador Dini falando de outras questões, falando dele da relação com o prefeito Manga, falando da chapa de vereadores do PP. Vamos ver se esse PP tem força aí suficiente para fazer no mínimo três vereadores nessa Câmara na próxima eleição. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender as expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build de desenvolvimento imobiliário. Acredite, para a gente, relacionamento é muito mais do que negócio. É entender quem você é e deixar o caminho livre para você construir a sua história. Porque a nossa foi construída assim, indo muito além de cimento, vidro e aço. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente para que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para olhar para frente, para fazer além do que você sempre quis, de um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build, desenvolvimento imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Com a Aper, sua empresa tem tudo para atingir o topo. Conte agora com um time capaz de minimizar riscos e ampliar possibilidades na redução da sua carga tributária. Com a Aper, sua tributação fica mais leve e seu negócio vai cada vez mais alto. Aper, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Você conhece o kiosque Kodak Antares, localizado no shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as cinco maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil. Por isso, temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no kiosque. Siga a gente no Instagram, arroba Antares, underline imagem, ou chame a gente no WhatsApp, quinze nove nove oito cinco meia noventa dez. Garotinho, garotinho, se liga nesse golaço da Magno Construtora. Le Parc Cancun, o apartamento mais barato de Sorocaba. As obras estão aceleradas, hein? E você pode ter descontos de até 60 mil reais pelos planos do governo estadual e federal. E o seu apartamento pode sair por até 96 mil e 800 reais. A área de lazer já está totalmente pronta. Realize o sonho de morar no que é seu. Venha hoje mesmo no plantão de vendas e marque o gol da sua vida. Como é bom sentir o calor dos abraços e ver que os sorrisos voltaram. O brilho nos olhos é de quem consegue sonhar. Uma gente que sabe o que quer e está sendo respeitada em tudo o que precisa. Aqui tem saúde e educação de qualidade para um futuro ainda melhor. Uma terra fecunda para quem abraça as oportunidades. O passado de lutas ajuda a construir um amanhã cheio de prosperidade. Legado que está sendo escrito por todos os que amam nossa cidade. Eu sou Salto de Pirapora e completo 117 anos de história. Eu sou o lugar de gente feliz. A qualquer momento a Jovem Pan invade as ruas. Invasão. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para IOS e Android. Jovem Pan. Notícia. Rádio Jovem Pan. Nove horas dez minutos. Eu repito nove horas dez minutos. Eu tenho aqui a presença do ex-presidente da Câmara Municipal. Presidente do Progressistas que é o PP que é o nosso Fernando Dini. O homem que nasceu brilha ali na Barcelona mas agora brilha na cidade toda. Está conhecido em tudo quanto é lugar trabalhando por toda a cidade. Dini, o que você espera na questão da montagem de chapa? Você sempre foi um bom montador de chapa. Você tem um grupo você não teria recebido esse convite do Partido do Progressistas se você não tivesse um grupo para levar e ter uma boa chapa de vereadores. Esse é o grande aliás, essa é a grande expectativa dos partidos porque depois eles querem voto para os deputados no interior. Então, precisa ter vereador, precisa ter expressão na cidade porque é a partir da cidade que se pode manter essa força o peso que o PP tem nacionalmente ou seja, ele precisa ter deputado federal para poder ter fundo partidário tempo de televisão e sem vereadores sem prefeitos em algumas cidades isso é impossível. Essa é a compreensão Kiko, nós precisamos mostrar que um partido político ele só cresce da maneira que ele tem que crescer com estrutura, né? E hoje Sorocaba é a cidade mãe da região metropolitana e o PP hoje é o partido que mais cresce na nossa região no nosso estado e o que nós precisamos? A sua macro região o senhor vai comandar outros PPs aqui na cidade da região? Sim, regionalmente sim regionalmente sim essa já é a missão que nos foi dada toda a nossa região desde Capão Bonito desde Tapitininga para cá ou seja, quase a região metropolitana é trabalho mas todos os nossos passos eles são sempre direcionados a nossa executiva estadual respeitando quem está tentando entender exatamente queremos fazer algo diferente você topa fazer então você fica se você não vai fazer muda eu estou chegando agora não quero desrespeitar em nada a nossa executiva e nós mantemos eles informados as notícias boas e ações também, né? porque agora quem faz quem deseja o mal para o Fernando Dinho deseja para o Progressistas e o Progressistas hoje ele vai se Marinho Marte continua no PP, né? não, ele saiu do PP mas outros motivos particulares ele ligou para eu eu estava na casa dele semana retrasada passou fase difícil e na fase mais difícil a gente estava lá junto com ele mandar um abraço para o Marinho um grande amigo eu estava lá com o meu cavalo eu fui com o meu cavalo então, Kiko o que nós precisamos ter é por isso que o senhor conseguiu com o Guilherme Moça no partido ele também gosta de cavalo gosta de cavalo gosta de cavalo é uma figura é um grande figura é uma grande liderança nossa aqui, Guilherme Moça não quer ser deputado porque se quisesse seria, né? seria mas a representatividade do Progressistas em Sorocaba ela tem que ser para que alguém um time que defenda suas bandeiras e essas bandeiras nós estamos aqui para fazer agora Kiko não dá para ser partido de aluguel, né? não é para ser protagonista é isso? protagonista não tenha dúvida nós estamos agora discutindo políticas públicas de qualidade sabe quanto tempo faz que o PP não tem um vereador em Sorocaba? não, tenho ideia 11 anos sabe quem foi o último vereador em Sorocaba pelo Progressistas? Anselmo Neto Anselmo Neto e Manga nossa, é verdade o Manga foi a primeira eleição dele foi no PP em 2012 a primeira eleição foi pelo Progressistas então, você imagina só um partido desse sem representatividade quatro minutos de televisão quatro minutos de TV é o quarto maior partido do país quem não quer então, aí o que acontece Kiko? quem não quer é aquele que ataca quem não quer é aquele que desclassifica quem não quer é aquele que coloca sua mão de ferro em cima e você talvez não queira um partido como esse mas aquele que quer construir o Manga seria esse cara ou não? não não o Manga ele, em momento algum eu posso dizer que eu ia fazer o seguinte a gente está caminhando para encerrar o que que o senhor não digo nem recado porque o senhor não é homem de recado qual conselho o senhor daria ao prefeito Rodrigo Manga em função até a questão do PP dessa relação de vocês o que se eu tivesse que usar o microfone da Jovem Pan para falar sobre isso eu sei que o senhor ficou muito entristecido com esse desentendimento e eu acho que ele é parcial ele tem toda a possibilidade da reconstrução inclusive nesse pleito né? senão o PP pode lançar eu já ouvi que na última hora o PL pode lançar ainda é o prefeito o PP quer dizer também não está garantido para ninguém não é porque o prefeito está aprovado aí por 65, 70% que ele pode não ter oposição né? tem muitos partidos que se não estiverem alinhados obviamente vão se movimentar dividir o pleito em inúmeros resultados né? o que que o senhor falaria para o atenção Rodrigo Manga aqui é o recado vai o recado eu falaria para o prefeito subiu para 93 o senhor vai na outra não dá nem 20 em momento algum eu vou dar algum recado político para o prefeito até porque ele sabe o que ele constrói é do amigo é do amigo eu fui virador há 8 anos com o prefeito nós sabemos as dificuldades que nós passamos juntos eu fui presidente da câmara quando o prefeito era candidato a prefeito eu podia ter prejudicado e muito se eu quisesse se eu fosse maléfico em momento algum eu tomei qualquer tipo de posicionamento para que a gente possa que a gente pudesse atrapalhar o Manga mais do que isso na última eleição o Manga sabe disso nós íamos caminhar o MDB estava fechado para caminhar com o prefeito recebemos uma determinação do estado que Ribeirão Preto fez um acordo e nós tínhamos que apoiar a Jaqueline então o grande recado que eu mando para o Manga falta 4 para 100 vamos lá atenção daqui a alguns segundos para que ele não esqueça as origens para que ele não esqueça aqueles que caminharam ao seu lado durante anos e anos nós nos protegemos nós éramos fiéis éramos amigos e de repente a política o PP na sua presença está aberto ao diálogo é isso? sempre aberto ao diálogo o senhor gostaria de caminhar com ele? não, não é que eu gostaria nós estamos caminhando com o prefeito nada mudou nada mudou nós continuamos só que a gente não pode esquecer as origens Kiko as pessoas acham que se você não está com elas você é inimigo mas em que momento que eu não estou com o prefeito nós estamos caminhando eu fiquei sabendo inclusive que o prefeito foi avisado que o senhor ia ser um mês antes que o senhor inclusive gostaria que ele fizesse o anúncio exatamente não tem porquê esse estresse foi na minha casa para a gente discutir isso isso daí não foi algumas pessoas acham assim nossa o Dini foi lá e ninguém pega nada de ninguém Kiko você não perde o que você não tem você não perde o que você não tem então de repente a executiva estadual decidiu que nós vamos continuar caminhando com o prefeito Dini vamos continuar vamos mas precisamos ter vida própria e essa é a nossa missão eu quero aqui deixar um grande abraço para toda a família progressista do estado de São Paulo que me acolheram semanalmente a gente está se reunindo fazendo reuniões discutindo diretriz e Kiko de verdade vai ter uma chapão esse time já estamos montando um chapão já estamos com mais mais de cento e dez filiações nesses últimos trinta dias muitas com potencial de candidatura hoje bom do MDB nós trouxemos uma chapa pré-pronta já né agora tudo é muito cedo tudo é muito cedo tudo é muito que pode ter ataque na chapa mas o seu povo é bem aliado mesmo né bem leal é Kiko mas eu acho que muitas mudanças podem acontecer serão dos poucos que tem um grupo de muita lealdade mas sabe por que Kiko bateu cem bateu cem bateu aí tá vendo é isso aí é Kiko você agora Kiko de tudo que eu tô falando pra você na semana que vem xinga a gente na tribuna de novo porque eu quero audiência eu não xinguei ninguém Kiko imagine que eu xinguei fui uma maneira de resposta e outra coisa Kiko nós temos uma história eu já te desculpo antecipadamente Kiko já leve as minhas desculpas tá bom Kiko nós vamos encerrar deixa eu falar pra você pode encerrar mas antes disso eu te apoiei quando você foi aqui na nossa vice-prefeita é verdade é verdade o crescimento 94 subi caminhão junto com você pedi voto a gente tem uma história mas essa história não pode se apequenar claro diante de circunstâncias políticas o senhor conta pra gente se o Manga procurar o senhor então a gente quer saber tá nós precisamos saber o que isso vai acontecer tá bom e o Manga não tem um respeito muito grande o Manga nós temos uma história eu só quero que ele olhe pra trás e ele saiba que essa história é muito bonita vocês tem mais semelhanças do que diferenças não é? muito mais muito mais muito mais muito mais semelhanças mas Kiko nós estamos voltados pra construir Sorocaba as coisas estão indo bem e nós vamos caminhar bem nós vamos caminhar de peito aberto mostrando que nós estamos de mãos dadas procurando o que existe melhor agora Kiko eu tenho vida própria eu sei qual que é o meu caminho porque tem um monte de gente que não sabe qual que é o caminho então qualquer caminho interessa então eu sei o meu caminho eu saí do MDB porque eu resolvi que lá não era o meu caminho então eu estou seguindo o meu caminho e o meu caminho eu sei com quem ele vem acompanhado e hoje o meu caminho vem acompanhado na continuidade de políticas públicas que continuam desenvolvendo Sorocaba legal você entendeu? agora o Kiko eu já estou indo para o quarto mandato eu estou na vida pública desde 92 você me perdoe mas não é este ou aquele que vai dizer o que eu tenho que fazer perfeito vereador Dini aqui falando de política entrevista sensacional eu gostei muito é aquela que acorda a gente tem dia que é chato cumprir tabela né então assim o senhor já fica desculpado sempre que fala na tribuna mas depois vem falar aqui você tem que vir mais aqui amanhã amanhã vou mandar tomei café com você semana passada pois é eu tenho que vir mais aqui para o senhor dar muita audiência tá bom prefeito ele está esperando que o senhor dê o sinal ele está de peito aberto aí falando do tempo de vocês vereadores não precisamos nem andar não precisamos falar de política vamos andar de cavalo ele andar com a princesa que na verdade é Azaleia Azaleia é Jack é Jack é Jack é Jack é Jack eu sei mas para evitar problema virou princesa é uma princesa Jack é isso aí Dini sensacional obrigado pela entrevista foi muito bom falar com você obrigado mesmo vamos falar mais quando você assiste me de a necessidade me chama no WhatsApp aliás se enche no domingo se me enche de mensagem de Jesus de boa semana Dini do céu você ama Dini você gosta de verdade fala aqui na rádio que você gosta gosto muito fica enchendo minha caixa de WhatsApp prefiro você aqui falou aqui o ex-presidente da Câmara presidente do Progressistas vereador Fernando Dini você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba já já mais notícias para você